Após ligar a chave seccionadora do inversor com o lado CA desligado, o DataLog no seu primeiro uso irá emitir uma rede Wi-Fi para ser configurada. Conecte-se a essa rede, que tem como nome AP underline o número de série do DataLog, abra o navegador na internet e acesse o endereço 10.10.100.254. Login e a senha são admin. Clique em Wizard. E escolha o Wi-Fi que o DataLog deve se conectar. Clique em Next. Insira a senha do Wi-Fi, não são permitidos, caracteres especiais. Clique em Next. E depois em OK. Com isso, o DataLog será reiniciado. O próximo passo será abrir o app do ícone vermelho, CSI Cloud Pro. Com o app aberto, clique no Mais e adicione a nova instalação. Preencha as informações básicas. Nome da instalação. Endereço. Endereço. Preencha também as informações do sistema, tipo de instalação, capacidade instalada. As informações do proprietário também devem ser reenchidas. Depois, clique em Salvar. Agora, temos que adicionar o DataLog a esta instalação. Permita que o CSI Cloud Pro acesse a câmera do seu smartphone para a leitura do código de barco. Clique em Adicionar e subir os dispositivos automaticamente e clique em Feito. Com isso, o dispositivo adicionado aparecerá. Feche o aplicativo e o abra novamente para observar que o DataLog está online. Perceba que o DataLog está online. Ao clicar nele, você acessará as informações mais detalhadas. Em Associações, vamos autorizar os usuários que podem visualizar esta instalação. Ao clicar em Usuários autorizados, teremos a opção de associar novos usuários, ou seja, logins, para os seus clientes. Vamos criar um novo usuário. Escolha uma forma de login, e-mail ou telefone, e preencha todos os campos obrigatórios. Como tipo de autorização, escolha o proprietário. Clique em Salvar. Com isso, o usuário do seu cliente aparecerá. Para testar o login criado para o seu cliente, basta abrir o app CSI Cloud e o canibranco. Selecionar a forma de login escolhida. Para criação, foi telefone. Selecionar o código do país. E preencher o número de telefone cadastrado. A senha padrão é 123456. Para mais informações, entre em contato com o nosso suporte técnico.